Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez agora para poder fazer uma conversa, uma conversa hipnótica. E aqui comigo, do meu lado, eu tenho nada mais, nada menos de quem? Alberto! Valeu aí pelo convite, valeu o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É verdade. Bom, nós estamos aqui em Nova York, na Hypnobis New York, uma das maiores convenções, conferências, melhor dito, de hipnose, aqui nos Estados Unidos e também que congrega a gente do mundo inteiro, né? A gente vê presença aqui, né, Alberto, de gente da Ásia, da Oceania, da América do Sul, né? Você vem representando, inclusive, ali, não só o Brasil, mas até a América do Sul inteira, porque nós estamos vendo aqui gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, obviamente a grande maioria. E fala um pouquinho a respeito de você e depois o que te traz aqui. Então, vamos conversar um pouquinho mais para a gente entender algumas outras coisas que são interessantes. É, meu nome, valeu pelo convite, meu nome é Alberto Deliso, eu sou formado em Psicologia, eu tenho um mestrado, também para o UFG, e tenho estudado muito hipnose, e como eu amo muito hipnose, eu estudo muito, eu tenho que estar por dentro do que acontece. E eu falo uma coisa que incomoda, às vezes, algumas pessoas, eu já até comentei com você, que eu acho difícil alguém saber hipnose sem saber inglês. É verdade. É muito pouco provável que a pessoa que não sabe inglês seja boa de hipnose. E eu falo por quê? Porque as fontes... E olha que eu ainda tenho fonte que eu tenho que buscar, italiana, aquelas fontes espanhol, tem uma parte aí, tem uma parte de hipnose aí que você vai pegar aquela hipnose não verbal, a raiz é toda italiana. Tem estudado subtarantismo, por exemplo, só tem isso, que é o ritual lá da Itália, só tem italiano, mas se você não souber pelo menos inglês, você vai estar de fora do que está acontecendo por aqui. Então, eu estou sempre nas convenções, então, estou sempre viajando, quando eu vejo uma pessoa muito, que agrada muito, como Giancarlo Russo, eu dou um jeito de trazer para o Brasil e fazer um trabalho. E aqui a gente vai tocando ideias, tocando informações, eu adoro participar desses eventos. Bom, então, Alberto, você tem uma audiência que se desenvolveu no Brasil, aqui no Hipnocast você compartilha essa audiência, muitas pessoas que estão nos escutando no Hipnocast e também quem está nos assistindo conhecem o seu trabalho, mas muitas pessoas talvez não conheçam. De repente, se você puder explorar um pouquinho como é que você chegou na hipnose, o que é que te traz nesse mundo aí, o que é que te dá essa paixão pelo que está sempre engajado nesse mundo? Na verdade, eu nunca pensei em ser professor de hipnose, nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo era ser professor universitário, professor na faculdade, um PHD. Esse era o meu plano, sempre trabalhei com pesquisa em psicologia, enfim, então não era o meu plano virar professor de hipnose. Eu conheci hipnose pela primeira vez com o meu professor Orestes Diniz Neto na aula de matemática, de matemática, de loucura, né? Matemática e hipnotismo também. Matemática não, aula de psicologia, de terapia sistêmica. Ele estava falando sobre a terapia de Milão, falando sobre sistemas na terapia, cibernética e mencionou o vídeo nessa ativa. Ele acabou mencionando o Milton Erikson, acabou falando de hipnose, acabou falando de PNL. É verdade. E começou me dizendo a hipnose, e pra mim, hipnose séria era a sua hipnose ericksoniana. Eu achava que a clássica era absurdo. Eu fui várias vezes advogar a conta e tal. Enfim, estava fazendo meu mestrado. Já trabalhava com a hipnose, geralmente, no contexto ericksoniano, associado com a terapia, por favor, falada. E estava dando aula na Faculdade de Direito da UFMG, de Psicologia Jurídica. Agora eu sabia fazer hipnose clássica, fazer instituições, brincar, relaxamento e tudo mais. E os alunos, no final da aula, isso foi em 2013, pediam pra fazer hipnose com eles. Eu fazia. Eu nunca pensei em dar aula disso, cara. Ainda mais porque eu usava técnicas, que são essas técnicas dos Estados Unidos. Enfim, não tinha isso no Brasil, não tinha esse conhecimento. E os cursos de hipnose eram muito vazios. Tinha uma pessoa, duas pessoas. Eu não via isso como uma forma de virar um negócio. Aí chegava o pessoal, depois da aula, fazia hipnose, estava aí, fazia, perder nome, fazia relaxamento e tudo mais. E eu fiquei famoso na faculdade, de direito, por fazer hipnose com os alunos. Aí tinha um aluno chamado Hugo Lacerda, que inclusive eu falo com ele, qualquer curso que eu lançar, eu dou bolso total pra ele. Olha lá, Hugo. Hugo, não, o Hugo sabe disso, eu já falei com ele. Ele é em todos os cursos de graça, ele é advogado hoje. E ele começou a me encher o saco. Que dia você vai ensinar isso pra gente? Eu falei, cara, eu não dou aula disso. Eu não faço ideia como é que eu ensinei isso, eu não vou dar aula disso. Aí, como que eu faço? Ele fala o seguinte, junta 20 alunos da faculdade de direito. Se cada um der 250 conto, eu ensino. Eu pensei, pô, não vai acontecer. Como que ele vai arranjar 20 pessoas? Colocou a barra lá em cima já pra poder... Eu já coloquei aqui pra mim, tipo, ninguém vai. Aí ele, vou dar um jeito. O cara passou dois dias e já tinha uns 29 na lista. Aí eu falei, que merda. Vou ter que fazer esse curso. Compromisso é compromisso. Cara, aí... Aí o que aconteceu? Eu criei o meu curso em dois dias. Tipo, induções. Eu custia induções, usava... Fazia um pouco de auto-hipnose, alguma coisa assim e tal. E aconteceu uma coisa interessante. Porque na outra semana, os alunos da outra sala me chegaram com uma outra lista. Com mais 20 nomes. Querem pagar 250 reais. Eu falei, peraí, comecei novo. A coisa tá começando a ficar interessante. É, porque aí eu já tava começando a ter a perspectiva de ganhar mais do que eu ganharia ser um professor. Ser um professor universitário. Aí, eu falei, caramba. Aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar vídeos no YouTube. Já tava dando aula em 2014. Por que eu colocava os vídeos? Eu não tinha visão de negócio pra quem eu vou escolar aqui, não. Mas eu vi os alunos viciados em fazer induções de choque muito violentas. Jogar o cara no chão, de uma forma muito violenta e tal. Eu não gostava. Aí eu comecei a gravar vídeos falando, olha. Se você vai aprender na internet, aprende a fazer desse jeito. Aí eu comecei a fazer induções de choque. Inclusive, foi lá que surgiram as primeiras críticas. Ah, ok. Dos seus amigos. Diga-se de passagem. Você sabe que eu sou amigo, por favor. Não, beleza, beleza, beleza. Beleza. Inclusive, eu lembro quando eu fui expulso de outros grupos de Facebook. Eu postei um vídeo. Lá, rapaz, eu divulgava o meu vídeo, né? Alguém comentou assim, você está imitando o Derrie Brown. Aí eu respondi, você queria que imitasse quem? Você? Pois é. Aí, você se lembra disso. Aí a pessoa respondeu assim, não, aí eu respondi assim, peraí que eu vou descobrir quem é você para poder te imitar. Aí eu respondi depois embaixo. Olha, nem o Google te conhece. Olha isso. Eu acho que não vai dar para fazer realmente uma imitação azul. Aí eu fiz curso. Aí foi aqui que eu acabei criando o meu grupo. Porque aí o meu grupo não tem regra democrática não, só eu que mando. Eu que mando, acabou. Não tem papo não. Aí eu comecei a gravar os vídeos. A comunidade de hipnose no Brasil gerou um furdunço, porque eram todos aquela mentalidade dos anos 90, de eventualmente vender um DVD, mas essa coisa de colocar na internet. Falava que eu estava arruinando o mercado de hipnose no Brasil. E acabou que gerou procura. E eu comecei a perceber uma coisa que acabou virando um negócio, que o maior erro dos cursos de hipnose é vender curso para quem já é da bolha. Você até comentou na sua palestra quantas pessoas aí estão querendo hipnose para melhorar a aprendizagem. Muitas. Agora, uma indústria gigantesca. Só que o que os caras faziam? Você ia nos eventos de hipnose, tinham sempre os mesmos, sem meia dúzia de pessoas. eram os mesmos, que estavam indo em tudo. Pensei, mas se eu fosse aqui na minha rua, batesse em cada casa e falasse que é hipnose, 80% eu ia achar mega interessante. Por que essas pessoas não estão com a gente? Foi aí que eu comecei a ver o canal, que é o canal que antigamente chamava Super Memória, youtube.com.br super memória, e comecei a ensinar as técnicas, inclusive gravar o som de Devião. Hoje eu não falo de Devião. Como se Devião eu faço mega conhecido. Cara, eu que li o Hipnoterapia e gravei o edição de álbum. Eu fiz o estado de desdain, lendo o livro, porque hoje o pessoal ouviu o vídeo do YouTube, hoje é fácil pra caramba, né, viu? Com você, fácil pra caramba. Mas eu tinha, eu ficava testando, porque nem em inglês tinha esses materiais. Era difícil achar esses materiais. Enfim, então aí eu comecei a colocar na internet, isso foi me dando uma certa popularidade, meu canal hoje já tá com mais de 339 mil assinantes. Agora, quando a pessoa tá assistindo isso, já tem um milhão e meio, daqui a pouco tá com dois. Discutando aqui o We'llcast. Vai, vai, já era. Vai, vai, já era. Vai, 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 vai. Aí foi assim que realmente o... Minhas redes sociais passaram a crescer. Mas isso demonstra o seguinte, que é uma visão de empreendedor, né? Porque eu acho que talvez, e até alinhado com um pouco daquilo que a gente está vivendo aqui nessa experiência dessa conferência, né? O que você está me escrevendo aqui é uma visão de empreendedor, vendo que aquilo ali não é só um hobby, né? Claro. Que aquilo ali tem algo por trás. Sabe o que mais me incomoda? O cara fala assim não, eu não vivo de hipnose eu não cobro pra fazer hipnose porque é minha paixão. Ah tá, então você prefere ficar no banco lá 12 horas fazer o que você detesta e fazer sua paixão meia hora no final de semana. E o cara acha que isso aqui é legal. Não, isso não é legal. Se é a sua paixão, tinha que ser até o seu trabalho. Eu não penso, entendeu? Transformar isso num negócio é um negócio como qualquer outro pode quebrar pode dar errado tem risco, tem capital de giro tudo isso em contabilidade você tem uma ideia? A gente forma em psicologia é um trabalho quase de um padre pastor. Porque se você fala de dinheiro você é um mal visto e você não sabe nem criar uma empresa eu saí da faculdade de psicologia, cara, eu não sabia nem resolver a questão contábil que teve que fazer. Você sabe que a gente conversou isso offline eu acho que ontem e até eu vejo fazendo um paralelo com os Estados Unidos e com o Brasil é que lá no Brasil o aspecto legal não é tão importante como aqui. Então aqui as organizações de hipnose como por exemplo a NGH que eu faço eu faço parte também eles dão toda uma assessoria pra quem é por exemplo hipnoterapeuta justamente pelo fato que aqui em cada estado tem uma necessidade de amparo legal já por exemplo no Brasil até comentava contigo eu acho que o que talvez seria o mais importante mais interessante é o amparo contábil é o mais complicado 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 eu converso com amigos aqui eu estou no mundo cooperativo as pessoas querem montar um negócio e querem trabalhar com o Brasil seja pra importar exportar montar negócio lá e aí você vê que as empresas elas têm dificuldades de irem justamente pra esse aspecto tributário toda essa complexidade mas você sabe que daí entra a questão da visão do empreendedorismo o indivíduo que está no mundo da hipnose ou está pela treta ou pelo interesse de entretenimento dele mesmo mas não está ali fazendo aquilo de forma séria como levando seja pra hipnoterapia ou pra trabalho com atleta ou pra trabalho até diversão você viu aqui nos Estados Unidos você acompanha aqui você sabe disso aqui os hipnotistas de palco como a gente chama talvez em português são pessoas que fazem entretenimento em grandes em grandes eventos em eventos gigantescos no Brasil pode só ter no Brasil a gente sempre teve o Fábio Pontes que sempre esteve e virou um ícone pop ele é um ídolo em relação a hipnose seu xará o Fábio disse o seguinte mas eu não tenho acento porque no meu ar tem acento e agora tem uma questão que a hipnose do Fábio no show de hipnose de palco aquela hipnose mais sombria mais século XIX mais Svengali aquela ideia de ah e agora vem cá aquele cara misterioso quem é um pouco da escola russa ele gosta ele gosta inclusive agora no Brasil tá vendo um pessoal influenciado inclusive por esse movimento que eu comecei em 2014 tem o pessoal do Magicamente por exemplo que vem com aquela escola mais de Las Vegas que é o Comedy que é o que é o mais fácil vender olha uma coisa interessante até para as pessoas que talvez estão escutando estão vendo e não tem a dimensão disso Las Vegas é um mundo a parte é um outro planeta e o volume de vendas de um hipnotista uma noite é gigantesco agora as pessoas vão lá não tem nada a ver essa ideia de preconcepção de medo de hipnose não 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 elas vão lá para se divertir aqui nos Estados Unidos eu vou num jogo numa partida de algum esporte para a família para se divertir a mesma coisa é hipnose eles vêm dessa maneira e eu acho que esse trabalho chegando lá no Brasil eu espero que a gente consiga mas diminuiu muito inclusive uma coisa que eu sempre falo comigo acho um absurdo hipnose de palco porque pessoas fazem coisas muito ridículas e vexatórias lá na frente e eu falo eu concordo claro que sim a única coisa que eu acho que é mais perigoso e vexatório é karaokê toque evidências desde dois amigos você vai ver que o realmente é vexatório aí só não pode colocar a bebida porque aí é vexatório se você pensar não tem diferença nenhuma do karaokê para o show de hipnose de palco a pessoa está vivendo aquele personagem vivendo aquele papel lá na frente no karaokê é de um cantor mas no show de hipnose de palco é de um artista igual a gente viu o cara aquele dia o Rick o Richard fazendo o Rich Guzzi fazendo o Dancer Michael Jackson e tal essas rotinas todas é a mesma coisa que o karaokê as pessoas estão lá entre aspas passando vergonha porque elas querem se elas não quisessem elas saiam eu acho o seguinte a minha visão de hipnose é essa de que hipnose é só hipnose não existe a gente fala hipnose de palco mas na verdade é hipnose aplicada no palco ou aplicada na rua que também eu sei que no Brasil isso virou um problema das pessoas que realmente são mais puristas com relação a hipnose e tratam de definir um pouco a área da hipnose mas o que eu vejo é justamente isso por exemplo o Rich Guzzi aqui nos Estados Unidos com vários outros eu estive participando na semana passada e fui em alguns tracks de hipnotistas famosos tanto na área de hipnose de entretenimento ou de humorista no caso do Rich Guzzi ele é mais pro lado do humorismo agora 300 shows no ano pois é é uma 2.000 ou 3.000 dólares por show é uma fonte de receita gigantesca as pessoas às vezes não conseguem entender que não só para o entretenimento que às vezes a pessoa só vive disso mas tem muitos deles e aí eu conheço alguns aqui que trabalham com a clínica cheia o ano inteiro com lista de espera gigantesca e sabe qual que é o marketing deles? o show da hipnose não tem marketing em mídia social imagina se você ainda usa a mídia social para potencializar aquilo claro e falando em mídia social como é que está os seus planejamentos para poder levar a hipnose ainda mais adiante o que você tem de planos de novidade para compartilhar com a gente? olha eu estou colocando vídeos no canal do youtube sempre e eu vou continuar colocando agora eu vou ter uma tendência de começar a criar materiais em outros idiomas principalmente em inglês porque eu venho aqui na convenção dou a palestra e aí a pessoa chegar para mim Alberto quero comprar seu material cadê? eu não tenho no seu idioma e isso é meio ruim sabe porque a pessoa está lá tem momento que ele vai entender mais que você e não tem como você vender nada enfim então os planos agora é começar a internacionalizar não o meu canal meu canal que chama de português mas criar outras mídias outras formas de atingir outros produtos enfim de atingir esses outros públicos muito bacana é verdade porque assim como você falou no início em inglês ele é realmente importantíssimo às vezes a gente não tem uma dimensão clara disso mas eu tenho já há 20 anos focado o meu mundo da hipnose já atendi em clínica já trabalhei com outros aspectos principalmente com hipnose na odontologia que é uma área interessante que eu também já tive trabalhos diretos ali minha esposa é dentista então é algo que eu tenho mais proximidade em outros aspectos da hipnose mas a área da hipnose com desenvolvimento pessoal profissional principalmente com foco no ensino-aprendizagem na educação é algo que me apaixona muito e eu vejo que da mesma forma que você trabalhando todo esse material em português por ser a nossa língua nativa minha língua nativa quando eu chego aqui eu vejo uma carência muito maior inclusive porque a demanda aqui é mais alta do que lá no Brasil a minha percepção foi essa o volume é completamente desproporcional eu estou falando aqui de um mercado de quase 5 milhões de pessoas em demanda não estou falando por hipnose mas por algo que resolva o problema e aí a gente sabe que a hipnose é uma ferramenta a grande grande de qualquer coisa que funcione é qualquer coisa que funcione e como a gente empiricamente testa essas coisas você testa isso no seu material você testa isso nas suas intervenções no seu serramento então quando a gente traz isso as pessoas às vezes não entendem então para para você encontrar coisas e referências que vai te trazer na sua caixa de ferramenta algo que faça toda a diferença o inglês é fundamental mesmo eu concordo 100% agora você sabe que uma das e eu tive conversando sobre como usar hipnose para facilitar a aprendizagem de línguas e tudo isso estudando e vendo tudo que é publicado por aí você sabe que tem coisa muito simples que pode ser feita mas as pessoas às vezes não conseguem enxergar a gente sabe o pior é que muitas pessoas que conhecem dessas técnicas não aplicam para elas mesmas e é no caso por exemplo da hipnose para poder você facilitar a tua aprendizagem de idiomas no caso do inglês então eu acho que até para a audiência que é hipnotista a pessoa que já conhece a hipnose tem aquela falsa interpretação de que só por estar hipnotizado só por escutar um áudio eu vou ali a partir desse momento aprender qualquer coisa e de forma que vai eu acho esse pensamento muito pernicioso porque das ideias que eu acho mais perigosas para a hipnose é a ideia de que ela não precisa de engajamento que ela não precisa de esforço isso acaba atraindo uma clientela atraindo pessoas para o mundo da hipnose que não querem mudança elas estão querendo tornar a hipnose o remédio alopático que toma a noite não é a mesma coisa é verdade eu tratei por exemplo inclusive na apresentação que eu fiz aqui de abordar esse tema porque eu não vejo a hipnose como resolve tudo mas a gente ainda tem não só aqui em todos os lugares que eu trato de identificar essa falsa ideia de que a hipnose ela consegue resolver tudo mas esse misticismo ainda que as pessoas enxergam na hipnose ela carece de apoio internacionalizar a experiência que você tem no Brasil a experiência que as outras pessoas que trabalham com a hipnose tem no Brasil levar isso para outros idiomas faz toda a diferença mas me diz uma coisa como é que você enxerga hoje o panorama da hipnose no Brasil e essa mudança transformação você acha que a gente está passando no Brasil pelo menos por um momento de pivô de mudança olha eu vou te falar vários dos treinadores aí como entro no idiaco no mundo todo passaram pelo Brasil som de minha causa e falaram que o que está acontecendo no Brasil não existe lugar nenhum no mundo porque a gente conseguiu atingir as massas com a hipnose hoje tem menino no Brasil com 14 anos de idade hipnotizando no colégio algo que era completamente inimaginável não consegui imaginar nos anos 90 alguém pilotando um coleguinha no recreio eu estava por lá mas isso era caso desolava até mão colada até rolava esse negócio de fazer uma alucinação com amigo esse tipo de coisa e o movimento da hipnose de rua que inclusive eu nunca fui o cara da hipnose de rua é interessante que as pessoas me associam a hipnose de rua e o motivo era o seguinte eu tinha que dar um curso de induções rápidas instantâneas em 2014 e essas técnicas que o Brasil faziam aí o curso ia chamar induções rápidas instantâneas e o dono deu certo o Sam o Sam falou Alberto esse nome está muito horrível Sam Jolin falou esse nome está horrível mude isso aí tá bom coloca hipnose de rua ele que horrível vai chamar street hypnosis porque ele é bom de marca pois é aí ele deu o nome street hypnosis olha o que interessante e no meu curso eu tinha certeza que as pessoas tinham que treinar com desconhecido na rua então o curso era sete dias era seis dias sete dias e de manhã tinha aula teônica e à tarde todos iam ter prática monitorada com pessoas aleatórias na rua e usavam um miocabalete não era nem banner esse negócio de colocar o banner de hipnose grátis não existia era um cavalete que eu peguei dentro de chamar e coentros que era um cavaletezinho que ele coloca na rua e tal aí o que aconteceu depois que eu treinava o curso eu estava tão encantado com aquilo que começaram a ir na paulista que era o prédio onde eu ensinava por que que era na paulista porque eu ensinava na paulista não faz sentido você querer fazer hipnose de rua na paulista as pessoas estão lá de passagem eu sou homem de negócio mas virou na paulista porque eu chegava lá na paulista e colocava meus alunos pra treinar e todo dia eles voltavam contando como que foi quais foram da experiência e tudo mais aí os alunos tiveram a ideia de pegar aquele cavalete transformar no banner e continuaram encontrando nos mesmos lugares aí criou uma comunidade que faz hipnose de rua e começa a gravar vídeos coloca na internet e foi aí que veio esse negócio de falar vou fazer um street por que? o nome veio em inglês porque o curso chamava street hipnosis o pessoal falava assim vou fazer um street hipnosis e virou a gíria que é tipo vou lá na rua fazer street que é absurdo vamos fazer um street é quase um verbo é quase um verbo vou fazer um street e foi aí que foi popularizando essa questão da hipnose de rua que eu acho muito benéfica eu não sou o cara do hipnose de palco porque eu não me considero um artista eu me considero mais um acadêmico do que realmente um artista mas eu acho excelente ter artistas trabalhando e hipnose de rua eu acho que ela é muito boa para as pessoas praticarem popularizar hipnose é verdade acho que a hipnose eu concordo contigo a hipnose ela sendo utilizada em qualquer contexto ela não deixa de ser hipnose e aí cada contexto tem a sua necessidade obviamente que você está na rua você tem que adaptar porque tem barulho tem não sei o que tem pessoas passando tem curiosos e por outro lado também você não tem um ambiente preparado por exemplo a linha de curso é um ambiente completamente preparado você senta ali na sala cinco minutos você pode entrar em hipnose porque você meio que já está acostumado passa um final de semana inteiro ou você está no curso é a mesma coisa é um ambiente preparado na rua como o ambiente não está necessariamente preparado você precisa se esforçar enquanto hipnose para adequar aquilo tem muito mais falhas do que acertos no início para que as pessoas possam se adaptar e esse eu acho que é o learning curve que talvez as pessoas estão buscando quando estão fazendo tentativa e erro aí eu acho que assim como em qualquer lugar quando você está em um ambiente onde você não tem controle cuidado ele é dobrado não é um problema de hipnose é um problema do indivíduo aqui nos Estados Unidos o insurance o seguro é algo importantíssimo porque assim todo mundo tem uma prática seja ele é um hipnoterapeuta ele vai atender ele tem um seguro de mal prática porque a pessoa pode falar assim ah fui hipnotizado e aí eu fiz tal coisa aconteceu isso comigo então vou processar o hipnoterapeuta e aqui tem indústria do direito do dano moral é verdade por isso eu disse até que o aspecto legal é importantíssimo esse apoio legal esse amparo legal e obviamente por isso que você vê que talvez nos Estados Unidos não vai ter tanto hipnose praticada na rua com exceção por exemplo de Las Vegas e Las Vegas lá é assim você faz um curso em Las Vegas com um hipnotizador conhecido um hipnotizador que está o Sean Michael Andrews faz isso por exemplo o Sean Michael Andrews você vê alguns outros nomes que tem por exemplo que estão apresentando hoje em Las Vegas você vai ter mais ou menos uns três ou quatro apresentando em teatro ou o Mark Savard é um desses Mark Savard entre cursos então é o que vai acontecer se você faz um curso com um indivíduo desse ele vai te colocar para fazer lá no teatro uma apresentação porque você vai aprender como lidar com a plateia mas ele como o Sean Michael Andrews vai fazer às vezes ele vai te levar para um ambiente aberto onde você vai ter que controlar a cena criar e fazer toda essa preparação interessante de Las Vegas é que você pede porque eles consideram o hipnotizador que vai fazer isso na rua eles consideram ele como artista como você está falando então ele precisa pegar uma licença especial para poder esperar o próximo vaga para o artista entrar e aí entra aquele grupo de hipnotistas que fazem o enfim tudo que precisa ser feito e essa licença existe no Brasil também tiveram pessoas fazendo hipnotizadores de rua no Brasil tendo problema e eles começaram a pegar uma licença de artista de rua aí pega na prefeitura e não tem mais problema pronto eu acho que esse mindset de medo que as pessoas tem em relação à hipnose e que às vezes transpassa até para a gente para o artista se a gente não tiver cuidado ela tem medo de usar essa técnica porque eu não sei porque se você não a Melissa Tears fez um keynote speaker muito interessante e ela já começou falando o seguinte você tem que estar disposta a errar se você quiser aprender alguma coisa nova com certeza então eu achei isso que parece até clichê mas se você refletir a profundidade disso é verdade você tem que estar disposto a errar mas muito legal me diz o seguinte dentro do teu canal você tem publicado conteúdo de forma até diária diária praticamente quase todo dia tem vídeo novo então quem quiser youtube.com barra super memória é o canal Alberto Delizzo e pode ter acesso a muito conteúdo tem muito conteúdo mesmo eu tenho que passar o segredo aí para poder produzir conteúdo é loucura isso bom eu quero agradecer o teu tempo aqui eu acho que valeu eu agradeço é forte oportunidade inclusive fazer isso pessoalmente a gente já de hoje essa questão de fazer pelo Skype acabamos fazendo presencialmente eu estava conversando pelo Skype por um tempão eu quero deixar aqui o convite para você visitar aqui obviamente se você já não faz parte da comunidade do Alberto para fazer isso quero agradecer a sua participação aqui no Hipnocast aqui através do nosso canal e dizer o seguinte siga o Hipnocast se você não conhece www.hipnocast.com.br que aí a gente pode fazer o seguinte a gente pode dizer o seguinte aqui para a audiência se você não conhece o canal do Fábio já que você tem a tua audiência aqui de repente escutando vai lá no canal do Fábio vai lá no canal do Fábio você vai me achar fácil aqui como o Fábio Carvalho tá bom o seu barra super memória adivinha qual que é o meu barra hipnólogo hipnólogo muito bom muito bom bom mais um grande abraço e até a próxima até a próxima no mais eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal quero também te pedir para se ainda não inscrito se você ainda não está aqui inscrito que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são de repente do seu interesse você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir no mais eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo